Bora Raqueirano, tornei de jurandir, foi rachado pra três turnos, rachado lá, o gado não deu, aí era pra marcar outra data e racharam, com a cor raga de 460 O gado não deu pra terminar não, aí era pra marcar outra data, Alexandre e Netinho pegaram a viadinha, Caique de Melinho pegou a baixinha e Catinga pegou a mochinha, as três rachaduras, Caique, todas as três, olha lá Bora, manda boi, manda boi, tudo pronto, manda boi, vai, vai, vai pra cima, Raqueiro, bora Netinho, bora, Alexandre Alô, porcão, alô, careca, prepara, fica a tempo Música A gente apareceuantJesus, coqueu pátpost transbrudas��iras x-26 Olhada, não, da minha vez de Jornal da Manhã tipo de Arenado, calecijor, uma espontinha aqui óbora que costumam ir ver ali no chão Flash aqui óbora. Gente, hojeبي do Grosso Rio Real, eu 물론iro da parte da BTyK! Tem uma barragem aí embaixo Ô neguinho, tem uma barragem aí embaixo Tem água boa lá Bora vaqueiro, onde vai vaqueiro, Sérgio Vai, vai, com Deus em Nossa Senhora Cai pra cima vaqueiro A esquerda vigia É o Pernambuco que desfila nesse momento É o Jacques, é o Juan Vai, vai Chama na Rosinha que vem pra cima Vai, foi Chama na Rosinha que vem pra cima Olha o lado direito Vigia, olha o lado direito Vem pra cá Hugo, vem pra cá Mãozinha É a vaquerama de clé Vai meu, vai meu Bora, manda oi A esquerda vigia A esquerda vigia É a Vilma Daniela É a parceira da Nova Irmão Zé pede a perna burra Chama na Rosinha A direita vigia A direita vigia Vai, vai Bora, vai Vai, foi Chama na Rosinha que vem pra cima Vai, vai E aí, Jirandir Continua, para um pouquinho Vem cueca Prepara e vem logo depois Bora, manda o boi Manda o boi Curral, manda o boi É o vaqueru O vaqueru Chama na Rosinha que vai pra cima Vai, vai A terceira com o ovo Bora, chama na Rosinha Bata nela Ele fica do ruim Vai, vai Aqui Curtiu E chama pra cima Vem pra cá Daniel Vem pra cá A direita vigia A direita A terceira vai Vem Vem E aí Vem 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 Chama na Rosinha que vai pra cima Bacana A esquerda vigia A esquerda vigia Vem pra cá Alexandre Vem pra cá Netinho Vem Vem Obrigado.